O que você acha da decoração de Natal aqui em Macaé esse ano? Tá bonito, muito lindo, fizeram um bom trabalho nesse Natal. Você mora há quantos anos aqui? Onze anos. Alguma vez você viu uma decoração com esse padrão, com essa beleza? Não, nunca vi não, essa é a primeira vez. Tá feliz? Tô. E a senhora, o que você acha? Acha bonito. Tá gostando do Papai Noel? Aham.